Fala aí galerinha da FPTV, hoje é Andrei Pierre e Big Joe Direto da Avenida Paulista, que vocês podem acompanhar Hoje vai ser um vídeo diferente, um vídeo fora da academia Hoje o Big Joe é um dia de day off, um dia sem treino Vamos estar conhecendo São Paulo aí, vamos dar um rolê na Paulista Vamos ver se a gente vai na Liberdade Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, hoje é um vídeo fora da academia aí, beleza? Vamos acompanhar a gente, tamo junto E aí Joe, geralmente essa avenida aqui é uma avenida bem movimentada, né? Avenida São Paulo É o que eu vejo na TV, né? Eu também não conheço muito Tá tendo um fuso E, acho que deve ter uma farra ali debaixo Vamos dar uma olhada ali, pessoal de bike dando rolê e tal Acho que daqui a pouco a gente passa próximo de algum, ah sei lá, algum hotel, alguma coisa turística aí, um teatro e tal Vamos lá do outro lado, vamos lá ver o que que tem lá, esse barulho aí Vamos lá do outro lado, vamos láer E aí galera, beleza? Big Joe e Andrei aí Acompanha nosso rolê aí na Paulista E continue acompanhando nosso projeto aí Em breve, novidades aí Vamos dar um rolê aí galera Deixar umas paradas da hora aí Pra mostrar pra vocês aí Olha só a aula de Zumba aí Big Joe Liga na Zumba aí do pessoal aí galera Joe, um dia sem card se você ir lá dançar no meio lá Joe Vamos lá então? Vamos lá não, eu não vou Se você for, eu tiro o card seu um dia Give me this song, give me this song Se você for, eu tiro o card seu um dia Give me this song, give me this song Give me this song, give me this song Oh na na na, na 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 O que é isso? O que você acha disso? Valei, né? Ele foi. Jo, segunda-feira só musculação, sem carne. Depois dessa, você merece, mano. Você merece. Essa foi foda, mano. Só no meio do pessoal lá, foi foda. O dia de chegar lá, hein? Galerinha, muito bacana. Curte o meu canal no YouTube, Beto Despo. Valeu, pessoal. Mostra lá, mostra lá, o pessoal inveja a nós. Jo, segura aqui, Jo. Manda lá, manda lá. Galera, se liga. Se liga, galera. Entendeu? Tem que ser assim, galera. Seus frangos. Tem que ser igual a nós assim, entendeu? Seus magrelos do caramba. Esse calor aí, mano. Quando nós não trouxemos água pra hidratar, tem que pegar uma melancia aí, mano. Você curte vídeo? Se liga no tamanho da libraria, né? Vamos achar alguma coisa aí pra nós ler, hein? O que você gosta de ler? Eu curto mais uns negócios dramáticos, tipo história de terror, mas... Fala um autor aí legal. Ai, você quebrou eu, né? Ai, eu tô sendo mentioso. Eu tô vendo. Nossa. Da hora. Olha o filme que o maromba curte. Nossa, aí os cara vai me... Jo, escolher um livro aí? Alguma coisa? Não, 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 não. Eu vou escolher alguns livros bons pra você. Quando a gente tá... Livro da Marmita. Pega, Jo. Bora! Se liga aí, galera. É... Comida de verdade. Alimentação vegana. Fruta e fruta. Essas coisas que você precisa decorar e colocar em prática. Bom, pessoal, a primeira etapa do nosso passeio a gente já fez. A gente tava lá na Paulista, demos uma voltinha com Augusta, né? Damos um rolezinho mais. Só Paulista. Só Paulista? Só? Ai, caralho. Passamos na livraria e tal. Agora a gente vai dar um puleio lá na... Liberdade? Na Liberdade lá, galera. Então vamos fazer um pit stop aqui, vamos comer. Ô, Diogo, o que você tá comendo aí? Eu tô comendo frango com mandioquinha. Quanto? Quanto? 200 gramas de frango e 200 gramas de mandioquinha, galera. Você já tá seguindo que a luta passou pra você? Já. Já tá no protocolo? Já? É... Eu estou no protocolo faz uns dois, três dias já. Estamos seguindo. Certinho, 100%? Estamos seguindo aí, pesando as marmitas e vendo aí o que dá. Olha lá, John, não é pra ter um quilo de comida aí não, hein? Essa fase já passou. Bom, pessoal, eu também tô aqui comendo. Só comendo a carne vermelha. Deve ter aproximadamente 200 de carne por 150 de arroz. Né? Um pouquinho diferente da dele. Mas também seguindo o protocolo aí também. Então vou alternar de comer e já já pula pra lá. Vamos acompanhar com a gente aí. Valeu! Bom, pessoal, estamos aqui já no metrô. Já estamos no fogo. Vamos fazer a caminho da luz. Depois a gente vai fazer a migração pra linha azul. Sentindo liberdade. Pra gente des... É isso mesmo? Tinha que falar? É isso mesmo? É isso aí. É isso aí. É isso aí, mano. Pô, John, bateu na cabeça no teto, John? Você é louco, mano. Tá apertado aqui o negócio, mano. A cabeça atolando aqui no teto, mano. Bora. Bom, pessoal, chegamos aqui na Liberdade aqui, né? Bem lotado, né? Hoje é domingo, né? Deve ser um dia típico aí. Vamos dar um rolê. Vamos ver. Vamos conhecer. Vamos ver o que que tem aí pra gente aí. Um ambiente bem japonês, né? Vamos ver se a gente encontra um pessoalzinho diferente aí. Vamos dar risada aí. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. E aí, o John, você gosta de... De shiru... De shiru miso? Shiru miso? Ah. Aqui, ó. Shiru miso. Shiru miso. Gostar mais gosta. Gostar mais gosta, né? Gostar mais gosta, né? Mas agora a gente tá de dieta, mano. Fodeu. A desculpa do cara. Se você viu a moça falando japonês, né? Não tem que ir lá, né? Big Joe. A moça falando japonês, mano. Troca uma ideia, cara. Você é louco, mano. Você tem que interagir, mano. Eu vou conversar japonês, né? Fudeu, mano. Aqui, ó. Onde que vai falar, tá? Aqui, ó? Olha só o escuro, velho. Olha só o escuro, velho. Já viu, John? Você já viu isso perto? Não, assim, de perto não. Nunca tinha visto assim, ó. Você já viu de longe também? Tinha visto na internet Comer um quilo de refeição por Um quilo de comida por refeição Foi comida pra caramba, mano Sei louco, eu como aí Umas 400 gramas 300 e pouco Que é o normal, né? Que é o normal e sem o louco, é muita comida É, eu comia mesmo, hein, galera Tem que comer, né, pra poder crescer Agora você deve estar na maior fome, né Porque ela deve ter passado uma dieta Fala pra ele, João Você que tá fazendo É, lógico, as quantidades diminuiu, né Mais um quilo de refeição por marmita, né Mas você tá com fome? Tá sentindo fome? Mais ou menos, galera Se falar que não tá com nem um pouco também de fome Mas é previsto, né Ela comentou que o fome você ia sentir Mas você ia dar Depois do tempo que ele começou Mas, irmão, obrigado por você estar acompanhando Obrigado por ter parado e tirado uma foto aí A gente fica muito feliz aí, velho Eu te agradeço Tá, você se passou demais Acompanha a gente lá Em breve tá saindo mais vídeo Deixa um comentáriozinho lá Que sempre ajuda a gente aí Beleza? Obrigadão aí Valeu, obrigado Bom, pessoal, tamo aí Chegamos, damos um rolezinho aqui na Liberdade Já vimos Pad chinês aqui, né, João? Entrou até lá O pessoal tá falando mal da gente, né, velho? Você é louco, mano Se não começou a falar em chinês lá, velho Sei lá o que os caras tá falando Gostou? Ficou bacana hoje? Dia de hoje? Day off de treino? Oi, foi um dia bacana aí Conheci amanhã a Liberdade aí Japonês aí pra caramba, hein? Bom, pessoal, esse daí foi o nosso vídeo de hoje Um vídeo fora do ambiente de academia Day off de treino O dia, a gente tirou um dia aí pra dar uma descansada Tiramos um dia aí pra dar um rolê aqui em São Paulo Tendo em vista que dezembro que a gente vem A gente vem pra trabalhar, né? Então a gente tá num dia mais tranquilo Queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando Nossa série aí com o Big Joe Todos os comentários positivos e negativos A gente fica contente em você estar participando Os comentários positivos ajudam a gente, motivam E os negativos também, ajuda a gente sempre a melhorar Ver o nosso ponto fraco no canal aí E tá alavancando aí Pessoal, muito obrigado Andrei Piero ficando por aqui Big Joe dando aquele salve Big Joe é um salve aí pra todo mundo aí do canal Que tá acompanhando nós Hoje foi o vídeo assim Nós terminou aqui com o Rolê na Liberdade Dando uma volta aqui pra nós conhecer Que nós não conhecia ainda E continue acompanhando o nosso projeto aí Comigo e com o Andrei Pinheiro E é isso aí galera Pessoal, valeu, obrigado pela atenção aí E é nóis E é nóis